Oi, Pedro Henrique! Boa tarde! Oi! Boa tarde! Tudo bem, Débora? Estou bem, e vocês? Estou joia! Fala, eu estou te dando? Estou joia! Está joia, Pedro Henrique! Que bom! Vamos esperar para ver se entra mais alguém? Será que a Yasmin vai entrar hoje, ou Pedro Henrique? Fala, Tia. Fala, Tia. E o Joaquim? Ó, Pedro Henrique! A Bela! Oi! Os alunos saíram do colégio? Porque tem tão pouca aluna assistindo a aula no Zoom! Não, não saíram, não. Saíram alguns. Mas tem a maioria ainda está aqui. É porque, às vezes, o pai ou a mãe não tem tempo. Você deu o celular ou alguns estão trabalhando. É por isso que, às vezes, não entram. Ah, entendi. Entendeu? Isso é pra mim. Aí, às vezes, estão trabalhando e chocam os horários. Entendi. É, Pedro Henrique, pega o caderno pra gente fazer uma revisãozinha aqui do que nós já estudamos. Tá, e tá só bebendo água aqui. Tá bom! Qual que é? O livro de matemática? É, primeiro o caderno. Ou uma folha. Tá, uma folha. Tá bom? Vou pegar a folha. Aham. Ó, Pedro Henrique, enquanto a mamãe pega a folha, nós vamos tomar a leitura. Tá bom? Ela já pegou. Tá bom. Boa tarde, Yasmin. Tudo bem? Oi, Yasmin. Fala oi. Oi. Tá melhor, Yasmin? Tá melhor? Fala sim. Sim. Que bom, então. Ela não deu conta de fazer a folha, mas pelo menos assistir tá melhor. O braço dela tá bem com ele. Oi? Esse braço. Não, esse não, Rú. Ela tá com o braço vermelho inchado. Aí ela não tá dando conta disso. Mas pelo menos assistir a aula já tá melhor, né, filha? Então tá bom, então, Yasmin. A professora vai começar tomando a leitura, combinado, Yasmin? Aí depois nós vamos treinar a escrita. Tá. Que letrinha é essa aqui, ó? Que letrinha é essa? É uma vogal. É. É. Parabéns. Ó. É maiúsculo ou é minúsculo, Yasmin? E a alfalfalminha. Minúsculo. Oi? Minúsculo. Maiúsculo. Ó, ele é grande. Ele começa de cima. Agora é essa letrinha aqui, ó. Foi bem riquinha assim, né? Ó, e essa letrinha, ó. Tem. 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 Muito bem. Essa aqui, ó. Responde lá, Yasmin. Essa, Federirique. A minha mãe tá falando de novo pra mim. Eu tô ajudando aqui, né? Eu tô ajudando. Hã? Pedindo ajuda. Eu tava pedindo ajuda. Tem umas que eu não lembro, não. Então, tá. Olha aqui. Que letrinha é essa, Federirique e Yasmin? Letra? C. Letra? Letra C. Letra C. Parabéns. Parabéns. Letra C. C de casa. E essa letra aqui, ó. Essa. Qual que é a letrinha que você aprendeu? Pedrinho, olha pra mim, Pedrinho. Letra C foi que você aprendeu nova? É aquela ali, professora. Qual é? Aquela letrinha nova que você aprendeu. Eu até vou colocar a vó ali. Qual é essa letrinha? Qual é a letrinha nova? A nova. Não, a nova foi a de? É a da foca. É. Sim. F de? F de? De foca. De foca. Pedro Henrique. Ó, fala alto. Pedro Henrique, ó. Você tem que olhar pra mim. Gente, excelente. Que letrinha é essa daqui, ó, Pedro Henrique, agora, ó. É de foca. Isso, muito bem, ó. Que letrinha é essa? Letra B. Letra B. Tem duas barriguinhas, ó. Letra B. Parabéns. Ó, agora, essa letra aqui, ó, Pedro Henrique, ó. Ó. Quer ver? Deu? Essa aqui, ó, que eu fiz lá em cima. Ah. Ah, muito bem. E essa letrinha aqui, ó. 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 Ó, muito bem. A última letrinha. Ó. Ó. Fala. Vou entrar aqui. Ó. Ó. Muito bem. Agora, olha o que nós vamos fazer. Vamos fazer um ditado. Igual nós fizemos ontem, Pedro Henrique. Lembra? Ó. Eu vou falar a letra e vocês vão escrever. No papel. Combinado? Então, tá bom. Estão preparados? Podemos começar? Aqui, ó. Vai dar conta de escrever? Não. Para ela falar, Lê. E aqui? Eu quero escrever só com esse braço. Ó. E as minhas, se você ainda tiver com a dor no braço, ainda, pode ficar tranquila, tá? É porque ela é do lado de cá que tá machucado. Esse aqui. De lá tá machucado. Aí hoje a mamãe pode te ajudar a escrever. O de escrever tá bom. Tá. Primeira letra. Então, primeira letra. Letra C. Esse aqui embaixo tá machucado. E aqui não. C de casa. Letra C. C de casa. Faz a perninha. É o C de casa. Letra C de casa. Letra C. Agora volta. Volta pra cá. Olha, faz mais bonitinho. Isso. Prontinho. Letra C. Ó. Quer mostrar? Ai, espera aí. Depois eu vejo. Gabriela, depois eu vejo. Não, depois ela vai ver. Vamos lá. Próxima letra. Letra. B. Ah, a letra B, amor. B de bola. Pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo. Agora o B. De duas barrigas. Eita B. Eu quis um conto. B de bola. Na hora que terminar, ó, faz um joinha pra mim. Pra gente ir pra próxima. Faz um joinha que tá pronto. Tá pronto. Próxima letra. Eita B. Eita B. Isso. Essa letra. Próxima. Pode ir pra frente. Eita B. Eita B. Pra frente. Próxima letra. Letra F de foca. A de abelha. A de abelha. Lembra? Vai fazer a voltinha. F de foca. Isso. Pronto? Pronto. Faz a voltinha. Faz a voltinha. Corta lá no meio. Isso. Parabéns. Próxima letra. Letra A. O A. Lembra como se faz? A de abelha. Sim. Então faz o seu... O seu letra A. Nem vou te ajudar. Ponto. Pronto. Pronto. Lama a voltinha, ó. Voltinha. Corta no meio. Voltinha. E corta no meio. Ó, agora eu vou dificultar só um pouquinho, tá bom? Eu vou falar a letra e eu vou falar se é pra escrever maiúscula ou minúscula. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Letra D, minúscula. Começa por baixo. Letra D. Ó, faz a perninha. Começa em baixo. Letra D, minúscula. Emenda, ó. Tope. E 10. Não. Não. Já é. É o D. D é de... D, minúscula. Começou na linha. Parece uma linha. Letra D, minúscula. Parabéns. Puxa a perninha. Subiu. Andou na linha de cima. Parou. Voltou no mesmo lugar. Andou na linha de baixo. Não é essa, Pedro. Não tá lembrando qual que é, não. Só minutinhos, Abel. Aqui, ó. Eu vou ajudar, ó. A professora vai ajudar. A professora vai ajudar o coletivo. Fica a frente. Também tá com dificuldade pra lembrar, Yasmin? Ó. Parece uma linha. Caralhinha. Pedro Henrique. É aquele, Pedro Henrique. Olha pra mim, Pedro Henrique, que eu vou te ajudar a lembrar. Sobe, Pedro Henrique, desce e puxa a perninha. Muito bem. Agora, vocês vão fazer pra mim a letra B, minúscula. Vamos ver. Ó. Puxou a perninha. Subiu. Pedro Henrique, ó. Puxou a perninha. Subiu lá em cima. Fez a voltinha lá assim, ó. Não, amor. Tira o lado dele. Tira. Não, filho. Não. Parece um E grandão. Aí sobe um pouco e faz um E no futuro do lado. E, ó. Yasmin. Yasmin. Pedro Henrique. Faz a perninha. Olha pra tira. Olha aqui pra mim. Olha no meu olho aqui, ó. Na câmera do celular. Você vai puxar a perninha. Vai subir lá em cima, igual a vogal E. Vai descer a montanha russa. Cruzar, ó. Subi lá em cima. Desci. Cruzei embaixo. Subi, ó. Fiz a voltinha e puxei. Você vai só fazer aqui, ó. A barriguinha vai dar a voltinha. É um M, meu amor. É assim, que gostou. Um J, ó. Aí sobe um pouco. Faz assim. B de bola. B de bala. Olha pra mim de novo. Pedro Henrique, olha aqui pra mim. Olha a apatia. Olha a apatia. Puxei a perninha. Subi lá em cima. Desci, ó. Andei lá. Subi, fiz a curvinha. E puxei. Yasmin, você conseguiu? Sim, mas conseguiu. Tá bom. Vamos treinar até ficar 100%. Pedra Henrique, conseguiu? Conseguiu. Então tá. Agora olha aqui pra mim. Tá. Letra O minúscula. Letra O minúscula. Tá parecido. Vez, Pedra Henrique? Olha pra cá pro caderno, mamãe. Voltinha. Qual que é, Isabela? Letra O minúscula. A letra O minúscula. Do O pequenininho. Aqui, ó. Daqui. Perninha. Daqui. Volta. Aqui, ó. Separada. Aqui na frente. Encontra aqui. O O. O O de ovo. O O de ovo, Pedrinho. O O de ovo. Conseguiu, Yasmin? Conseguiu, Yasmin? Pedrinho, que olha pra mim. Olha aqui no meu dedo, Pedrinho. Aqui, ó. Aqui no meu dedo, ó. Tá vendo? Ó. Puxei a perninha, subi, parei, voltei no mesmo lugar, andei na linha de baixo, encontrei, entrei dentro da vogal e puxei a perninha. É. Ele fez. Deu certo? Deu. Então tá. Próxima letrinha. Cinco. Letra. Essa é muito fácil. Letra I de índio minúscula. Como que faz aqui do lado? Aqui. Não deixa espaço, não. Puxou a perninha. Subiu no mesmo... Subiu na linha. Desceu no mesmo lugar e puxou a perninha. Desce. Pingou o I. Perninha, pra lá. I. Eu tô fazendo a bolinha do I. Deu certo? I. Pode ser aqui. Mas eu fiz mais um pingo. Nada não. Então pinga o pinguinho aqui, ó. Mãe, eu já fiz um pingo. Conseguiu? Deu certo, Pedro Henrique? A próxima e última letra do nosso ditado. Letra I maiúsculo. Pedro Henrique, lembrou de qual que é? Não, ele não tá lembrando, Isabela. Pedro Henrique, olha pra mim. Olha aqui. Ele é igual a letrinha F, só que ele não tem o risquinho no meio. Não precisa. Não precisa. Olha no meu dedo, Pedro Henrique. Ó. Subi. Desci, ó. E fiz assim. Lembrou? Lembrou? Sim. Ó, Pedro Henrique, ele é igual a letrinha F de foca. Nós só não vamos cortar o meio. Olha assim, ó. Lembrei. Lembrou? Ótimo. Me mostra a folha. Não errei. Tem problema, Pedro Henrique. Eu vou fazer de novo. Deixa eu ver, Yasmin. Deixa eu ver agora, ó. Deixa eu mostrar. Vai, vai, vai. Agora desce. Isso, Yasmin. O que é isso que é esse bolinho aqui, ó? Ótimo. A letra B dela tá um pouco feio, né? Não, é assim mesmo. Ótimo. É assim mesmo, tá, Gabriela? E a gente só esqueceu de colocar o pinguinho no I. É porque ela fez bem pequenininho lá em cima, muito minúcio. Pedro Henrique, você conseguiu? Agora eu fiz esse bolinho. Eu fiz mais em cima, bem pequenininho. Ah, não. Então tá bom, então. Vai sem bolinho. Vai pra frente, vai pra frente, pra cá. Ó, Pedro Henrique, olha pra mim. Pedro Henrique, olha pra mim. Desce. Desce e faz redondinho agora. Isso. Não corta. Isso, deixa eu ver, Pedro Henrique, sua folha. Ó, muito bem. Parabéns, ficou lindo. Sabe por que que eu pedi pra vocês fazerem as letrinhas minúsculas? Por quê? Porque vocês só estavam fazendo a maiúscula, que é mais fácil. Se for letra bastão, ainda é mais fácil ainda. Por isso que eu nem peço letra bastão. Porque eu sei que é fácil. E vocês conferem o difícil. Ó, todo mundo agora pegar no livro de linguagem. Livro de linguagem na página 101. Essa é a página, ó. 1, 0, 1. Mãe, minha pata é 1. Tá aí, eu bando aí. Página 101. Pois. Ah! Olha aqui. Nós estamos aprendendo... Nós estamos aprendendo qual letra? Nós estamos aprendendo a letra da Fox. Qual que é o Fox? Qual que é a letrinha que começa com Fox? Qual, Pedrinho? Qual é a letra que nós estamos aprendendo? F. Não, é F, né? S, não. É F, de fato. F, Pedrinho. Que estamos aprendendo a letra F. Olha só o que que tá escrito aqui, ó. O que que tá escrito? Leve a fada. Fada, fada começa com qual letra? F. F. Leve a fada até a fita. Fita começa com qual letra? F. F, muito bem. Leve a fada até a fita, pintando as palavras que começam com F. Peguem o lápis de cor. Peguem o lápis de cor. Ó, aí no livro tem os quadradinhos. Essa primeira palavra aqui, ó. Foca. Essa palavra aqui. Essa aqui, ó. Começa a letra F. Tem essa palavrinha foca aí no livro, no quadradinho? Eu sei. Eu sei. É. Então nós vamos pintar o primeiro quadradinho. Espera aí. Foca. Essa é a fita? Espera aí. Não. Você vai pintar. Olha lá na professora o nome, ó. Ó. Só falta aqui. Olha lá, ó. S.O.C.A. Foca. Então você vai pintar esse aqui primeiro. Encontrou, Yasmin? Sim. Tá pintando. Tá bom. Eu escolhi rosa, professora. Ótimo. Ela também ama rosa. Ai, mãe. Por que vocês tomaram azul? Ó, não terminaram? Tá bem. Tá comendo? Não, amor. Tá acabando rosa. Escolhe outra cor. Mãe, é só apontar. Tá acabando rosa. Assim. Assim. Muito bem. Mas, não é. Vai lá para o dia e vai chegar o dia. Não é? Vai. Deixa. Não chega o dia. Não chega o dia. Não chega o dia. Não vai ser o dia. Não vai ser o dia, não doutor. É. Vai. Que aí tu vai quando chegar o dia. Terminaram? Terminou. Conseguiu terminar, Yasmin? Ainda não. Não. Tá bom. É. Ó, enquanto isso, Yasmin, eu vou ir falando do exercício e você vai pintando assim que você terminar esse quadradinho, tá bom? Tá. Ó, embaixo da palavra foto que já foi pintada, tem a palavrinha foto. foto. Ah, ela aqui, ó. É. Ó, tá bem embaixo da palavrinha foto, Yasmin. Então, você vai pintar. Pinta colorido. Tá bom? Tá. Você quer pintar colorido ou só rosa? Não. Colorido. Colorido? Foto. Começa com S. Deixa eu te ajudar. E foto começa com a letra? Foto começa com a letra? Mesmo da face. S. Vai, pinta. Você quer mudar? Não. Pinta colorido sim, ó. Um quadradinho de uma cor e outro de outra. Porque eu ia pintar todo... Isso, Yasmin. É desse jeito que a mamãe tá falando. Minha filha vai demorar. Ela quer pintar um quadradinho com várias cores. Um quadradinho só, entendeu? Entendi. Entendi. F de faca. F de foto. Bem colorido. Hum, boa noite. Como ela tá boa do braço de escrever, porque ontem nem o braço de escrever ela tava boa. Eu vou ver se eu consigo colocá-la pra fazer as tarefinhas de ontem. Tá bom. Né? Sim. Combinado. Depois vai pintar a faca do lado da foto. O braço dela assim, ó. Ao redor. Tá vermelho, vermelho. É. A vacina... Ela tomou qual vacina? Uma tal de tríplice bacteriana. Que é uma... Chama DTT. Ah, sei. Pronto. Você fica mais fácil. Espalhado. Rosto. Pronto. Escolhi. Depois, Pedro Henrique, quando você pintar a palavrinha faca, você pode pintar a palavrinha fofa. Tá bom? E assim você também, Yasmin. Você não pinta primeiro ao redor dos risquinhos? Pinta assim ao redor dos risquinhos, depois pinta no meio. Né? Ok. Agora fofa. Fofa começa com a letra S. Ó. Pinta de amarelo. Eu peguei. Vai, toma aqui, filho. Quantas letras Fs tem na palavra fofa, Pedro Henrique? Duas. Parabéns. Agora não fala. Vamos poder nem nesse salão. Mãe, Yasmin, você tá pintando qual palavrinha? Agora que ela vai pintar a faca. Pinta isso aqui. Ah, tá ótimo. Eu tenho. Uma cor só. Pinta tudo de cor. Tá mais fácil, não fica? Vamos dar mais rápido. E ele tá lá tendinho, mãe, a voz nessa entrevista? Ai, ele tá fazendo treinamento. Mãe, eu só tô... Gente, olha aqui. Eu esqueci de avisar. Nossa primeira aula acaba agora às 3h30. Se a aula cair, vocês clicam no número 2, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Mãe, tem outro. Deixa eu que... Pode ser. Vai, pinta. Tá bonito. Eu vou. Tá bom. Vamos. Vamos. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro Henrique! Já tá câncer, já. É, pintar câncer, mas já tá acabando, já tá acabando. Essas de pintar eu gosto de adiantar com ele de manhã, mas não deu tempo de adiantar com ele hoje? Aham, não, não tem problema não. Sempre que puder adiantar essas de pintar, vocês podem adiantar, tá bom? Tá bom. A gente só corrige. Depois da palavrinha fofa, nós vamos pintar a palavrinha fubá, que está do lado da palavrinha fofa. Pedre Henrique, faz assim com a mãozinha, ó, Pedre Henrique e as minhas, ó, pra relaxar os dedos, ó. Pra relaxar os dedos. Ó, pra relaxar, ó. Pra ficar feliz. Eu também. Eu também. Eu também falei que é feliz. E por último, vocês irão pintar a palavra feliz. Você tá cantando, né? Enquanto eles pintam, se vocês quiserem ir pegando o livro de matemática, tá bom? Tá, qual página? Página 96. Mãe, pode pintar o livro. Terminou, Pedro Henrique? Faz um certinho assim, ó. De lá. Isabela, deixa eu aproveitar e te perguntar. Dá uma olhadinha aí pra mim, na página 31 e 32 de matemática, se as crianças já fizeram, porque se as crianças já tiverem feito, aí eu coloco ela pra fazer, porque eu tava dando uma olhada aqui no caderninho. Então, eu vi que essa página tava sem fazer. 38 e 30? 31 e 32. 31 e 32. Ah, nós fizemos em sala. Foi no dia, mas não veio. Pedro Henrique, Marlene, dá uma olhadinha pra mim no livro de matemática do Pedro Henrique. Não, mas... 31 e 32, por gentileza. Tá. 31 e 32? Isso. Ele fez. Fez. Gabriela, você pode fazer com eles, com a Yasmin, tá bom? Nós fizemos essa atividade, se eu não me engano, em sala. Nós também, essa não é igual. Tá bom? É porque eu tava dando uma olhada aqui atrás. Aham. Isso, Pedro Henrique, perfeito. Você pode fechar. Tá lindo a sua pintura. Pode fechar. E a justamente é do número 3, pra pintar as quantidades. E atrás pra escrever e as estrelinhas, né? Isso. Botou ela pra fazer depois, então. Tá bom. Yasmin, você tá na última palavrinha? Tá. É porque ela ia pintando a palavrinha pote, aí eu fui explicar pra ela que a letrinha não era igual às outras, aí eu poderia pintar. Tá bom. Eu tô pintando essa. Complemento a sua pressa numérica. Pera aí só um pouquinho, Pedrinha, que a Yasmin já tá terminando. Quer mostrar? Aqui, ó. Mamãe, mas eu... Mãe, não quero. Por que não, Yasmin? Tá ótimo, Yasmin. Põe um certinho de linguagem. Eu tô tentando fazer dois. Não, mas já tem... Ó, Yasmin, olha pra mim. Pode guardar seu livro, tá? E pegar o de linguagem. Olha só aqui. O que que nós vamos fazer nessa parte? Parabéns, Yasmin. Olha aqui agora pra mim. Pega o livro de matemática. Eu vou trocar a... Vou trocar a sala pra ver se melhora a internet, porque já tá cortando. Vou trocar aqui agora, tá bom? Eu vou encerrar e vocês entram lá na outra sala. Vou entrar na outra lá, porque tá cortando já. Tá bom, Marlene? Vou encerrar essa aula, porque já começou a travar e vocês abrem no link 2. Olha aqui. Tá lindo, Yasmin. É pra entrar na outra aula? Na outra aula. Mas por que é isso? A gente vai...